Olha só gente, como é assim, encostei a madeira aqui, ver se o chão lá tá legal, o chão tá legalzinho, entendeu? Aí eu venho aqui ó, com esse talbinho ó, eu venho aqui ó, o servinho é um lápis, aqui é um lápis, caiu no chão, isso é onde eu não achei agora. E aqui eu não posso, já que eu perdi o lápis, ó, você viu aqui ó, coloquei, colei a madeirinha servinha aqui ó, aqui eu venho e riscar aqui ó. O que é que acontece? Só que é assim, eu tenho que fazer assim, eu marquei bem isso aqui, eu não posso serrar aqui, eu tenho que serrar o meu servinho pra cima, que é pra vir na pressão. Eu tenho que inclinar essa madeira e vir aqui na pressão, entendeu? Então é assim que se faz, tá bom? Olha só, aqui ó, eu acendei, bem que eu falei, aqui ó, eu inclinei ó, vai na pressão. Aí se você tivesse errado muito, você vai ter que cortar mais um pouquinho ó, meu, aqui ó, eu fiz, entendeu legal? Então aqui eu vou bater aqui ó, vou bater ó, na pressão até aqui ó. Legal? Vou certinho agora ó. Usa a ordem, tá vendo? Maravilhão. Brutinho. Então é isso aí, veja. Agora vamos para as colunas. Mas como é fácil, é só colocar a forma aqui embaixo, para o frego aqui e toquei. Vamos lá. Olha só aqui, a forma tá feita. Aqui eu cortei aqui, uns 5 centímetros, lá de cima. Coloquei essa talbinha aqui ó. Essa talbinha aqui, justamente, pra mim, quando eu coloco lá, eu prego por baixo. Então eu vou aqui ó. Vou só colocar a talbinha aqui, vai ó. Coloquei a talbinha lá, ó. Deu o rapazinho aí ó. Deu certinho ó. Vou colocar lá, e já vou pregar lá. Entendeu? Vou pregar lá, e aqui embaixo, ó. Aqui ó, vocês estão vendo, ó. Aqui tem o ferro, né? Então aqui eu já aproveito, já furo dois buracos. Aqui, e aqui, desse ferro, pra amarrar essa parte de baixo, que já vai ficar toda aqui. Então, vamos seguindo aí, gente. Olha só aí ó. Montadinha, gente, olha aí ó. Montadinha, escoradinha, beleza. Aqui no arco, que vem aqui ó. Pode ficar tranquilo, que não vai abrir não, tá bom? Tô toda travadinha aqui, ó. Tudo aqui ó, tudo pronto. E agora é só fazer o completo, e jogar pra dentro. Vamos lá? Montadinha, certo? Montadinha aqui ó. Já molha tudo aqui, nós vamos mexer um pouco em cima da laje. Molhei aqui, gente. Agora eu completo. Completo aqui, eu coloquei. Coloquei aqui ó. Cinco de areia. E cinco de pedra. Que que acontece? Aí eu mexi bem aqui a areia, ó. Areia bem mexidinha todinha. Agora eu faço assim ó. Coloquei aqui a pedra. Eu faço assim ó. Pra ficar fácil de medir, gente. Eu ponho um pouco de pedra pra fora. Porque aqui não tem um monte de areia, ó. Se eu deixar só aqui, fica pesado. É por isso que as pessoas falam que o completo é muito pesado. Por quê? Porque não divide a pedra, gente. Olha aí ó. A pedra tem 120 de grinho, ó. Olha aqui. Não divide aqui. Olha aqui. Olha aqui assim ó. Ó. Aqui tem um açougueirinho. Ó. Cês vendo que aqui no meio ó. Ficou um pouquinho a pedra também, né? Quando eu venho é só pôr água. Faz assim um buraquinho assim ó. Cunhado. Olha aí ó. Aqui é só pôr água aqui ó. Vai tudo aqui ó. Todo dia aqui ó. Ó. Todinha aqui. Coloquei uma lata. A base de uma macera é duas e meia de lata. De água. Tudo depende gente de como tá areia, né? Se a areia tiver molhada, é um tanto de água. Aqui ó. Aí eu não põe muita não. Põe só um pouquinho aqui ó. Eu vou só aqui ó. Ó. Eu só aqui ó. Porque se eu pôr muita vai vazar. Ó. Só aqui na mãe do gato aí ó. Ó só. Ó. Lá passou aí pra São Gonçalo aí ó. Lá passou pra Bahia. Lá passou pra Mato Grosso. Manaus, Alagoas, Radação aí para Folha Nobre, pessoal aí, gente, Radação para Arte aí, gente, meus amigos de Guarulhos, Radação, Abração aí para Portugal, gente, passou para o pessoal aí no Cuidado, pessoal aí que me assiste aí, eu vou ver aqui longe, maravilha, vamos encher aí, está cheio na hora, olha só aí, agora aqui, o rapaz vai aproximar aqui, você vai ver como é fácil, ele vai mostrar aqui, o ferro, se vocês olharem aqui, o ferro tem 4, 3 centímetros, longe da, aqui do, da talpa, certo? Então tá bom. E aí 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 Olá meus amigos, terminamos aqui a etapa, escorando tudo aqui, já enxergo, vocês viram aqui, não vazou nada, o que está molhado aqui é só a água, se você olhar aqui, o rapaz nadinha aqui, não vazou nada de concreto, nadinha, 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 aqui está um pouquinho escuro, aqui, também não vazou nada ali, o meu concreto não é só água não, vou mostrar lá em cima para vocês como é que ficou, vamos lá, olha aí, não vazou nada aqui ó, nadinha, nadinha aqui ó, para refletar aqui ó, está cheinha, ficou a coluna de 17, ficou de 16 por 40 essa coluna aqui ó, olha só aí ó, aí colocou duas vigas, enfiei o 10 centímetros para cima, aqui também ó, aqui tem umas pontinhas, a gente fez tipo com a cabeça, uma basezinha ó, que eu deixei aqui ó, é a parede, o final, eu deixei os dois filhos de cima passando para cá, por garantia né, eu sou um pouco meio exagerado mesmo, porque eu gosto da segurança, então gente, se o vídeo agradou, se gostou, não esquece de dar aquele like, inscreva-se no canal para ajudar, estamos por aí, então fui, fui, tchau, tchau. Tchau.